Aqui está sua motinha, parabéns, você conseguiu a motinha que você tanto queria, você conseguiu realizar seu sonho Ah, muito obrigado, amanhã você ainda não sabe quanto eu queria ganhar essa motinha Mas enfim, dizem que essa motinha aqui, ela anda sozinho, ela empina E eu vou testar isso aí pra ver se é verdade, bora descobrir se ela anda sozinha e se ela empina mesmo Bom, como ela tem a cordinha aqui, pra ela poder andar, eu vou ter que fazer assim, pra ela poder andar, né Vixe, pelo barulhinho, parece que corre, iiih, rapaz, a motinha já quase virou um mortal Bora tentar mais uma vez, pode tentar Eita, é tanta potência que a moto sai empinando, olha só Ah, aqui anda mesmo Vai, 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 vou tentar mais uma vez, vou tentar mais uma vez pra ver ela andando sozinha Só que eu não vou girar tão rápido agora pra ela não sair empinando Caraca, ela anda mesmo, deixa eu tentar empinar com ela agora Vou tentar fazer ela andar empinado, bora ver se eu consigo, olha só Olha só, cara, me sinto, Renato, ganho fio com essa motinha aqui Ando empinando, ó, deu até um 360 com a motinha empinando, ó Olha, 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 rapaz Mas e aí, mano, o que você acha que ele ganhou? Você acha que ele ganhou algum presente bom? Ou ele ganhou algum presentinho baratinho? Mano, você fica subestimando um menino? Vai que ele ganhou aquela motinha lá que a gente queria comprar, você lembra? Eu duvido, duvido, mano, se tem uma coisa que eu duvido é que aquele guri ganha aquela motinha lá que todo mundo quer ter É algo impossível de ele ter conseguido, se nem eu, que sou rico, não tem essa motinha e não consegui comprar Você acha que ele que é pobre vai conseguir ter aquela motinha, mano? Agora chegou a vez de você, Gabriel, mostra o seu presente aí pra nós Olha só, eu vou mostrar pra vocês, tá aqui dentro dessa sacola aqui Eu consegui comprar essa motinha aqui que todo mundo quer Mano, caraca, hein Eu só tenho que te dar parabéns Mas como que você conseguiu essa motinha aí? Ei, para com isso, mano Ah, você tá aí, mano? Como que você conseguiu achar eu aqui? Mano, por que você tá fazendo isso, cara? Olha só como que o Gabriel ficou feliz, mano Ele ficou todo emocionado lá porque ganhou essa motinha Em vez de você elogiar ele, mano E outra, elogio não é só por bem e material Você pode elogiar pela atitude dele Elogiar a felicidade dele Elogiar o jeito dele O carisma dele, a educação dele Mano, às vezes é bom elogiar as pessoas Por que você tá fazendo com o presente do cara? É verdade, verdade, mano Você tem razão mesmo Agora vai lá pro fundo que eu já tô indo, tá bom? Tá bom então, mano Eu vou voltar lá pro fundo, tá? Eu quero ver essa motinha inteira Esse Vitor chegou bem na hora Eu ainda tô indignado de como que esse guri pobre conseguiu essa motinha aqui Mas eu vou descobrir como que ele conseguiu Ele me falou que ele tinha conseguido essa motinha aqui de uma forma inusitada Qual será que foi a forma inusitada que ele conseguiu, né? Eu vou lá descobrir agora Hum, então o Paulo está planejando algo mesmo Mal sabia ele que eu tô aqui escondido Vendo tudinho que ele tá fazendo E ouvindo tudinho que ele tá falando Só que dessa vez Ele que vai se dar mal Quem que ele pensa que é pra ele ficar fazendo mal pras pessoas Pra ficar fazendo esses planinhos dele Dessa vez eu vou ver tudo E eu vou descobrir o que ele tá planejando Eu vou colocar esse meu plano em prática Dá até vontade de rir de tão engraçado que é Por causa que o meu plano é impossível de alguém descobrir É impossível de qualquer pessoa no mundo saber o meu plano Por causa que eu vou levar aquele garotinho pobrinho Pra um lugar bem isolado Um lugar bem quieto Onde não tem uma pessoa por perto É infalível esse plano Mas tudo bem Eu vou parar de contar o meu plano Porque se alguém ouvir o Colombo Vai perder toda a graça Mas o que importa né Isso que eu falei É só um docinho no meio da festa A festa tem vários doces Então isso aqui é só um pontinho De vários pontos De várias ideias incríveis Que eu vou fazer com aquele menininho pobre Então o Paulo acha mesmo Que ele tá fazendo o plano perfeito né O plano infalível Ele tá achando que esse planinho dele Ninguém vai descobrir Mal sabe ele que de perfeito Esse plano não tem nada Porque eu vou ficar sondando ele Ficar andando atrás dele Bem devagarzinho Passo por passo E ver tudinho E no final eu vou contar tudinho Pra mãe dele Porque aí quem vai se dar mal de verdade Vai ser ele Com esses planinhos De fazer coisas ruins pras pessoas Ele vai aprender uma lição muito grande Eu vou mostrar tudinho pra mãe dele Mas primeiro deixa eu voltar lá Pra onde a gente tava Porque senão ele vai desconfiar Que eu tô sondando ele Deixa eu voltar pra lá Aí garotinho pobre É Quer dizer Meu amiguinho Gabriel né Sim O meu nome é Gabriel sim Então seu pobre fedido Quer dizer Caro amigo Eu queria dizer pra você Que eu fui lá na frente de casa E eu brinquei sim Com a sua motinha E ela realmente é muito legal Igual as pessoas falam Mas Parabéns pra você né Parabéns pela sua conquista E você Vitor Parabéns também pelo seu helicóptero Ele é muito top Ele é um dos meus sonhos também Muito obrigado amigo Logo logo você vai ter um também Aliás Se você quiser A gente pode brincar com ele Daqui a pouquinho Claro que podemos Vitor Mas enfim Gabriel você disse Que tinha conseguido Essa motinha aqui pra mim De uma maneira bem inusitada E eu fiquei bem curioso pra saber Pra falar verdade Eu fiquei muito curioso mesmo Pra saber qual que foi Essa maneira inusitada Que você conseguiu essa motinha Tá bom Tá bom Tá bom Eu conto pra você a história De como eu consegui essa motinha Você vai ficar muito impressionado Porque até eu fiquei impressionado Só de lembrar Eu já me impressiono Eu tô até vendo a cara Que você vai fazer Mas enfim Mas enfim Foi assim Eu fui com a minha mãe Normal lá na loja né Comprar um brinquedo aleatório Comprar um brinquedinho simples Sabe Uma bola Um carrinho Uma coisinha assim Um carrinho normal Que não anda nem nada Só que de repente Eu cheguei lá na loja E eu vi justo Essa motinha Foi a primeira coisa Que eu vi Essa motinha E é claro que eu sei Que essa motinha aqui é rara Apesar de eu ser pobre Mas eu sei que isso aqui É o sonho de todo mundo Todo mundo quer ter uma E tá acabando muito rápido Nas lojas né E incrivelmente Justo na loja Que eu fui comprar o meu brinquedo Tinha a motinha que eu queria Só que tipo A minha mãe não tinha dinheiro Pra comprar a motinha E aí E aí então Como que você fez Pra conseguir ela Se você não tinha dinheiro E aí que vem a parte interessante A parte inusitada Assim da acreditável Que eu acho que Nenhuma pessoa espera acontecer com ele O homem viu eu pedindo muito Minha mãe sabe O homem viu eu insistindo Pra ela que eu queria essa motinha E ele resolveu ajudar eu Ele foi e comprou a motinha pra mim Só que eu falei pra ele bem assim Moço Depois eu pago o senhor Depois eu dou um jeito de pagar Eu faço algum serviço E consigo pagar o senhor E ele falou que não precisava Ele fez eu prometer pra ele Que quando eu tivesse a oportunidade De ajudar alguém Assim como ele ajudou eu Era pra eu ajudar E eu prometi pra ele Que ia fazer isso Mas e aí É sério esse negócio aí Quem que é esse homem Que saiu ajudando você Eu não sei muito bem Quem que é ele Mas ele me deu um papel Que tá aqui no meu bolso Que tem o número dele Hum Deixa eu ver esse papel aí então Ah meu amigo Você vai ter que me desculpar agora Mas eu não vou poder passar O número dele Por causa que isso aqui É o telefone dele Que ele deu pra mim É algo pessoal E sabe A gente não pode sair passando O número das pessoas Sem a autorização da pessoa Tá certo Tá certo Você tem razão Mas enfim Agora quem tem um negócio Inusitado pra mostrar pra você Sou eu Que negócio Na verdade não é bem um negócio E sim um lugar Um lugar bem lindo Que eu quero mostrar pra você Hum Então o Paulo já tá colocando O plano em ação Mas se ele acha que vai dar certo Ele tá enganado Porque eu vou escondido Atrás deles E eu vou descobrir Pum Sei não hein amigo A minha mãe disse pra mim Não ficar andando longe de casa Ou em lugares estranhos Não Não se preocupa não Não é tão longe assim Na verdade é um lugar Bem aqui pertinho de casa Vamos logo lá Vai ser legal Tá bom Então eu só vou Porque você é meu amigo E eu confio em você Tá Que bom E você Victor Fica aqui tá Porque a gente vai lá rapidinho Não vai demorar não A gente vai lá e já volta É claro que eu vou sim Pode deixar Bom Então vamos lá Gabriel Vamos sim amigo Vamos sim amigo Eu acho que ele já foi já Agora quem vai entrar em ação Vai ser eu Eu vou atrás do Paulo E eu vou descobrir tudinho Que ele tá fazendo E quando eu descobrir Ele vai pagar por tudo Que ele fez Mal por mal Vai ser uma aventura Bom Chegamos no lugar Que eu falei pra você Tá Mas você disse Que seria um lugar Bem bonito E aqui parece mais Uma floresta Oh tadinho Então você acreditou mesmo Que eu ia fazer uma surpresa Pra você Ele é seu pobre de merda Ô Paulo Que que é isso Não fala desse jeito não mano O que que tá acontecendo Não tá entendendo nada Me explica por favor O que que tá acontecendo Explicar não Primeiro eu quero falar com vocês Se você não me contar O que eu quero saber Você vai pagar muito caro Eu sabia que o Paulo era ruim Mas não tão ruim assim Olha as coisas que ele tá falando Pro Gabriel Eu não consigo acreditar Mas eu vou ficar quietinho aqui Porque eu acho que ele pode fazer Coisas piores ainda Eu vou ligar pra mãe do Paulo Aqui pela chamada de vídeo Pra ela ver tudinho Com os próprios olhos